Seda a morte, tens horror E salvação desejas Volta aos braços do Senhor Para que salvo tu sejas Abre bem teu coração E recebe a salvação Sem nenhuma turbação Quem bate é Jesus Cristo Deves lhe dar abrigo Não há nenhum perigo Cristo quer só te salvar Na mesa cear contigo Já sofreu por ti na cruz Para te dar a vida Oh divino e bom Jesus As marcas têm das feridas Não o vês a soluçar E o seu sangue a gotejar Não o vais deixar entrar Quem bate é Jesus Cristo Deves lhe dar abrigo Não há nenhum perigo Cristo quer só te salvar Na mesa cear contigo Se tu andas em temor Longe do Pai amado Quem será teu protetor Quando o mal for chegado Segue a quem morreu Segue a quem morreu na cruz Pois a vida te conduz Dar-te-á nas trevas luz Quem bate é Jesus Cristo Deves lhe dar abrigo Não há nenhum perigo Cristo quer só te salvar Na mesa cear contigo Cristo quer só te salvar Na mesa cear contigo